Esse é o vídeo que mais me deixou triste na vida, eu acho. Quanto de uma vez eu falei de temperatura para vocês? Que pariu, cara? Gente, o clima ficou muito hostil. Não, aqui, inclusive. Está todo mundo... Meu Deus, esse cara está muito louco. Vamos voltar, então, para a alegria. Eba! Eba! Na sereia! Meu Deus, que perigoso! Está gravando? Está gravando? Sofia! Canela! Você viu que vai ter um filme do polveri com o Deadpool? Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! O canal é seu também, pega. Calma, gente. Faz muito tempo que a gente não grava junto. Pois é, né? Fica aquele nervosismo de viagem para a escola. Sabe quando você dorme com jeans? Sei! Vou para o Aquário de São Paulo. Mas não, é como se a gente estivesse sempre juntos. Juntos! A gente até completa. A frase uma da outra. Se eu fosse você! Eu sou a Sofia. Oi, eu sou o Canela. É dia dos professores hoje? Não, não é. Estamos no meio dos professores. Todos os dias são dia dos professores. Dê uma na sua cara que tu calou a luna. Sofia! Oi, Canela! Você falou que sua mãe é educadora. Ela é professora. Como é que é ter uma mãe professora? Ela já foi minha professora. Eu chegava na sala e falava... Mãe! Aí ela me olhava assim. Aí eu, professora... Mãe é daqui para fora. Aí eu saía da escola, chegava em casa e falava... Professora! Aí ela... Minha mãe... Era uma grande confusão. Que coisa! Vocês não vão pegar o Guaraná hoje? Não, Roberto. Vão. Vou pegar o Guaraná. Canela! Fala para mim. Você acredita que tem uma latinha nova? Aonde? Ali no príncipe? Onde pode estar, Sofia? Aqui, ó. Eu não acredito. Aham. O que é isso? É o pintinho amarelinho? É o canarinho. Ah, você quer uma homenagem do Guaraná para o Gugu. Gugu. Vamos brindar? Vamos. Que latinha linda, hein? Mas deixa eu falar para você. Agora. O Guaraná da Antártica é o patrocinador oficial da torcida BF. Peixe grande do mercado. É o que, Roberto? Você está falando aí? Não, é que você está falando da sua época de estudante e a gente lembrou de um vídeo bom que você tem. Ai, esse aí poderia baterar. Eu quero muito ver isso. Na vida é necessário pensar conectando diferentes conceitos e analisar situações de forma racional para se chegar à verdade. Vou abrir uma firma agora. Na vida é necessário pensar conectando diferentes conceitos e analisar situações de forma racional para se chegar à verdade. O quê? Eu tenho isso decorado até hoje. Que coisa boa. E tu acredita que depois de cinco anos eu ainda não entendi? Pá, tchau, tchau. O que tem nessa tela descontadora? Não, o que tem é que você não pediu inscrição ainda. Eu tenho três anos e eu ainda tenho que falar isso. Essa não! Seu que não é inscrito ainda. Se inscreve. Tem que ser com o jeitinho, né? Que a gente conquista a audiência. Isso, gente. Vamos lá, a gente vai começar pelo que os professores sofreram durante as aulas online. Uh-lá-lá. Dá um texto para vocês aí, por favor. Vamos conversar pelos que os professores sofreram. A senhora acredita em fantasma? A gente acha que não tem um pouco, né? Não estou ouvindo nada. Mimio-pia uma mão. Sabrina, Sabrina. Que fantasma é isso aí, Sabrina? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fantasma. Ai. Bom dia, professora. Alice, essa aí tem essa aí. É a união. Não estou enxergando. Deixa eu explicar o que aconteceu. O aluno falou assim para a professora. Professora, a senhora acredita em fantasmas? E aí todo mundo começou a abrir a janela da aulinha online lá, vestida de fantasma. Entendi agora. Teve uma vez uma história de escola. Histórias de escola, para agregar o vídeo. O professor estava explicando lá, a dona Cleonice, falando Ah, o Planalto, aqui é a Grã-Bretanha. E aí eu desenhando o Pikachu na apostila ali. Ela virou para mim e falou Matheus, o que eu acabei de falar aqui agora? Eu vou ser honesto com essa mulher. Eu falei para ela, eu não estava prestando atenção, eu estava desenhando um Pikachu no meu caderno. Por isso que ela é mico... Ela falou assim, vocês estão vendo? Ele é honesto. Ele falou a verdade, isso é o que mais importa. E eu saí assim. Lição de moral, seja honesto. Não entendi. É o mais legal que o professor foi o Elvis no Skype depois. Elvis Bradley. Foi o fantasma do Elvis que empurrou aquela mesa. You're not my head dog, pá! Gente, eu queria pedir para vocês não darem risada. Isso aí, a gente está fazendo um vídeo em solidariedade com as professoras. Ai, poxa vida. Olha, o negócio é sério. Na página 47, nós temos a cutia, o cavalo Já entendi o que vem por aí. E a cobra. E aí nós vamos ter que levar cada um na sua sílaba. Então, a sílaba K é K de cutia? Será que cutia começa com K? Não! Será que cavalo começa com K? Sim! Ou será que é a cobra que começa com K? Fala para a gente que a gente quer ouvir. Porque tem C e o O. Co. Será que é o Co de cutia? Será que o Co... Dá para ligar os três no último, né? Ou será que o Co é da cobra? Agora aqui eu tenho C e U. Hum, o que que é? Fica... Então, será que é o Co da cutia? Será que o Co é do cavalo? Ou será que o Co é da cobra? Ela não conseguiu terminar. Você viu que ela vai devagarzinho, porque ela sabia que ia chegar na parte do c... Ela sabia! E ela ia ter que falar. O Kaique, Kaique, hoje você não quis participar, Kaique? A aula passada já foi suficiente? Eu estou tomando banho. Como assim, Kaique? Nossa, que ducha silenciosa! Não, parou tudo aqui. Kaique, como você está tomando banho no segundo ano? Kaique, você não levou a gente para o banheiro para tomar banho, não, né, Kaique? Não, não, nunca. Gente, está louco. Foi na fuga. Foi na fuga. Foi na fuga. Aí a gente não me encontrou formada. Meu, o abaporu que está atrás dela deve sofrer para encontrar um chinelo do tamanho dele, né? Você estava olhando isso, menino? Pois é, está pesão. Meu, ele não estava tomando banho nenhuma, não. Só se for naquela ducha corona de 6 mil real, que não faz barulho. Cara, que maravilha, você é o detetive virtual. Ele é. O fantasma. Detetive virtual vai investigar. Você já teve aula, Iaiade? Eu tive, eu tinha aula de teatro, Iaiade. Sério? Ele ficava dentro do meu quarto assim, aula de corpo. Agora a gente vai começar a mostrar a vingança deles, tá bom? Chama você, né, por favor? Tá. Com esse gancho do professor Girafales, a gente vai mostrar as vinganças dos professores. Estava tudo bem, até que meu professor de física decide chutar a bola no gol. Ih, lá, velho. Não estou enxergando. Ele vai muito na muleira de um aluno essa bola, entendeu? Ele vai, ele vai chutar na ca... Vai bem na câmera. Oxi. O que que ele fez? Coisou na cabeça de alguém. Ele chutou a bola na cabeça... Não, pelo amor de Deus, a gente trabalha pro Guaraná Antártica, não tem uma televisão de 40 polegadas pra nós assistir essa... É assim, ó. Um computadorzinho pequenininho. Tô zoando, foi só pra fazer a piada. Eu concordo, eu concordo. Não é? É, mas basicamente o gol era ali... Ele bateu na cabeça de alguém? Ele chutou em direção ao montinho que tinha de alunos. Ele tava brincando de boliche. Adoro essa moça. Tu conhece? Nunca vi. É o Minion que canta essa música do Badiubidiu? Com certeza. A música do Badiubidiu Bidiu é um dos Minions que é o cantor? Eu adoro que o Canella, ele simplesmente f*** o Badiubidiu. Eu não entendo nada de escola. Você prestou atenção no Badiubidiu? Eu prestei, eu prestei. O que aconteceu? E eu acho muito legal porque eu uso essa tática na minha vida. O que ela fez? Eu vou explicar agora o que ela fez. Fala pra gente. Eu tô curioso. Ela pegou um montinho de prova e as provas tudo igual. Mas ela acreditou que as provas eram diferentes e foi agindo como se cada provinha fosse diferente pra eles não colarem. Mas era tudo igual. Porque entrou na mente dos alunos antes... Deles começarem a prova. Aí tu detonou. Você pode aplicar isso na sua vida. É verdade. Roberto, você tá tão bonito hoje. Obrigado. Ele acreditou. Resolvi, resolvi as provas dos meus alunos de uma forma diferente. Valia 35. Você viu como eu tenho essa noção? Aham. Meio. Zero vírgula, tá bom. Tirou meio. Tá bom, acertou o nome. O que deu... Zero. Já tirou zero? Eu já. Nossa, esse número era bom. Esse número... Três. Só... Isso é legal, hein, meu. Três. Você viu que tá tão complicado quando é um três. Arranha. Ah, é legal. Dois e meio. Meu Deus, que bacana. Eu não penso. Nem você tirou o máximo. Um. Não tem um meme. Nota maravilhosa. Que vontade de te dar um abraço. Um abraço. Meio. Você tirava boas notas? Eu nunca tirei um zero. Quando eu tirei quatro em matemática a primeira vez na minha vida, eu fiquei assim. Foi a primeira nota vermelha que eu tirei na minha vida. E o que que tu fez? Acho que eu passei umas três horas, assim, igual a Lana Del Rey, escrevendo uma canção nova. Every time I close my eyes. Professor, você é a raiz de dois? O que é isso? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta? Pode não. Não, não estou. Porque eu me sinto irracional perto de você. Ah, essas piadas inteligentes sempre me acalentam, coração. Muito f***. Eu não entendi. Eu também não. Dividimos os lados por nove. Isso aí. Vocês não encontraram esse X ainda? Estão procurando desde que eu estava na escola. Vou deixar até vocês infartarem, porque é muita babaquice. E quem foi que ligou? Quem foi o cara que regulou a temperatura? Jesus. Que temperatura tu botou? Lutei dezenove. Começaram que o pessoal tinha repetido. Pois é, cara. É que vocês vêm brincando, que nem essa pequena lá de baixo, chega suando. Tem cara que chega pingando. Ai, vamos ligar dele. Ah, nossa f***. Ele já foi para a escola querendo arrumar com fusão. Aí, história, galera. Adora. Aí, poste de bombo. Ele tem muitos problemas na vida. Será que isso vai? Eu acho que... Galera que está achando ruim, fala a coordenação e fala Paiê, o senhor me chamou de babaca só porque te botou a dezenove graus no inverno na temperatura. É mãozinha aqui. Ele coringou muito agora. Ele pula as casas, ele viva vivo. Tá p***. Esse é o vídeo que mais me deixou triste na vida, eu acho. Fui de bom, aí dá sete, né? Dá 63, sobra 40. 45,0. Quanto que uma vez eu falei de temperatura para vocês? Gente, o clima ficou muito hostil. Não, aqui, inclusive. Tá todo mundo... Meu Deus, esse cara tá muito louco. Vamos voltar, então, para a alegria. Eba, eba, que f*** na sereia. Cola. Cola, você já colou? Já, também. Eu escrevi na borracha. Na onde? Na borracha. Mano, e eu que tava com preguiça de estudar, e aí fiz um rótulo de água mineral no PC, com as respostas da prova, kkk, e deu certo, kkk. Genial. Tipo assim, as informações da água. Ai... Essa água foi... Fabricada... Não sei. E o Guaraná, quando foi fabricado? Há 101 anos atrás. Não, não fez um a mais, fez um? Fez um. 100 anos foi ano passado? Que lindo, feliz aniversário! Você sabe que tem aqueles alunos tentados, né, Sofia? Tem, galera? Gosta de cutucar uns cavaracurta. Vocês separaram pra gente? Tá interessante aí? O Nextel? Todo ele aqui, você viu como ele fica mexendo no celular? Parece que vai lá, trabalhem! Idiotas, enquanto eu estou aqui no Zap. Eu te amo. Eu posso, seu professor, você lê a resposta? Claro. Sofia, onde fica o égito? Na Grécia. Antiga. A resposta do meu professor é Santo Cristo. Não. Fica no Santo Cristo o Egito? Não, a pessoa responde... Sofia, faça uma redação de, no mínimo, 200 palavras. Você é esperto, hein? Um beijo vale mais que mil palavras. Um toque muito mais que poesia. Um peixe tomou um monte de sabonete. O que são gases nobres? Eu sabia que essa pessoa ia responder isso, que foi o que eu pensei também. São pendos dos reis. Qual frase dita pelo monarca presente na foto? Sou rica e poderosa. Foi a Chayenne do Cheias de Charme que falou... Chayenne! Você já leu algum livro de escola, Sofia? Nunca li livro. Eu também não. Nenhum. Ah, eu leio o Brascubas. Com tanta cascão e cebolinha para ler, eu perdi tempo com o Brascuba. Falando em livro, tem uns livros ali na prateleira para vocês agradecerem, por favor. O quê? Freud! Livros! Nossa, mas que capa linda, que cartão bonito. Mandaram para a gente? Sim, mandaram para a gente. Aqui o endereço está na tela, pode mandar mais coisas para a gente colocar no cenário, por favor. Olha aqui, obrigado quem mandou esse livro aqui. Eu vou roubar, acho que para mim. É a menina mesmo que se inscreveu, pode falar. Ela que escreveu, ela que mandou. Quem? Qual é o nome dela? Laura... Catarina ou ela? Olha o menino, está aqui escrito Laura Conrado. Você quer o nome da personagem. Olha o pessoal do canal Coisa Nossa com muito carinho. Que legal, obrigado, Laura. Que bonito. Reflexões para alienígenas, da Anne B. Comecei a ler assim por cima, achei bem brisado, bem legal. Para o Coisa Nossa, decorar o cenário, ou ter um contato imediato de terceiro grau. Você já teve? Eu não posso falar sobre isso. Não pode? Não, mas é muito louco, né? Tem esse aqui também, eu não sei falar. Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo. Uh, eu sei que era do Stranger Things isso aí, mas não é, né? Fernando Couto de Magalhães e tem esse aqui, eu já vi. Legal, né? Olha esse desenho aqui, olha. O Robertinho de Crocodilo Dandy. E o Igor. É de Beto Carreiro World, hein? Muito legal. Muito maneiro, galera. Não, já filma aqui para a gente colocar o Igor na thumb e dar mais view desse desenho, olha. Tem o Igor! Assiste esse vídeo. Tem o Igor, em algum momento tem o Igor. Pode encerrar? A cara de desgosto. Ele está cansado. Nós nunca falamos o tema que precisa. Gente, obrigado, né, Sofia? Que legal, mais uma vez estamos aqui. Juntaram a gente para a gente fazer esse vídeo aqui. Falamos sobre escola, estudos, professores e de tudo um pouco. Muito obrigado, viu, vocês que assistiram aqui o Coisa Nossa. Se gostou, fala mais uma vez, se inscreve aqui no canal com a gente. Tão importante. Deixa o coração da gente tão quentinho, né? E deixa o like também, manda para todo mundo. Comprar a latinha do passarinho. É. Beba agora na Antártica. Pratação da hora oficial da torcida brasileira. Sim. Agora a gente tem que fazer o Igor, dar mais audiência. A gente vai. Humor! Que pepino grande! Poxa!